Oi gente linda que acompanha o canal, para quem não me conhece eu sou Marcia Silva Hoje eu estou aqui porque fui desafiada a responder 10 perguntas, 10 perguntas assim No final, a décima é para desafiar cantinhos, mas eu não vou desafiar cantinhos porque eu já fiz isso uma vez E ninguém respondeu ao meu desafio, ninguém não, só respondeu ao meu desafio a Alessandra Vieira Ela que respondeu ao meu desafio, então eu vou ser fiel a minha doce Cris, porque ela é fiel comigo e eu sou fiel com quem é fiel comigo Gente, quem não se inscreveu, que se inscreva, deixa a cartinha que depois com certeza eu chego no cantinho de vocês Sou fiel e provavelmente quem não fez o desafio que eu desafiei, porque não assistiu o vídeo todo Porque o desafio é feito no final, por isso que eu não vou fazer, mas eu vou ser fiel a minha doce Cris E a primeira pergunta é, qual foi o seu primeiro vídeo? O meu primeiro vídeo gente, foi meu marido que fez, porque ele que fez o canal para mim E ele foi assim, a gente fez um teste e deu certo Então ele postou um vídeo, é onde a gente vem aqui para o convívio onde eu moro hoje Que é um lugar chamado Pé da Vaca, lindo, maravilhoso, tem lá umas carpas lindas, maravilhosas, que eu amo peixe E ele fez esse vídeo e foi o primeiro vídeo que postou E eu amei também, eu amo peixe, amo água, amo tudo, tudo de natureza Eu sou débita disso, gente, vocês estão vendo que eu estou com a carinha mais feliz Por quê? Sentindo menos dor Ô, Belilu caiu, vou pegar Belilu, gente Mesmo sendo boneca é rebelde Então, vocês estão vendo aí que eu estou com a carinha bem melhor Estou dormindo bem melhor, gente, estou sentindo menos dores Está dolorido ainda? Está Não posso deixar de falar, porque eu estou muito bem, estou com a carinha ótima, né E outra coisa, vocês devem estar notando que o meu cabelo está crescendo, né É porque eu estou usando um produto para crescimento, depois eu vou trazer para vocês Vamos lá para a segunda pergunta Qual foi o seu pior dia de sua vida? Gente, o pior dia da minha vida, até hoje, na existência de agora, foi o dia que eu perdi meu pai Esse dia foi o pior dia da minha vida Nossa senhora, não gosto nem de lembrar Esse foi o pior dia Terceira pergunta Qual o melhor dia do ano para vocês? Gente, para mim não existe dia melhor do ano para mim Todos os dias estão melhores Então, hoje está um dia maravilhoso, porque eu amanheci sem sentir dores Tomei o meu magnésio Já tomei o meu café preto Tomei o meu limão Então, está maravilhoso Esse, então, eu acho que todo dia que a gente está bem É um dia que é o melhor dia para a gente, né Quarta pergunta Qual a arte que você gosta de fazer? Gente, eu gosto de fazer tudo Você sabe que eu faço várias coisas Eu acho, igual a doce Cris falou Que cozinhar é uma arte Mas não sou muito adepta da cozinha, não, viu gente? Eu gosto, sei Ótimo, meu tempero é maravilhoso Mas não gosto muito, não Mas eu gosto de fazer boneca Eu gosto de fazer meus panos de prato Eu gosto de fazer tudo da arte Da costura, da pintura Do bordado, do tecer Já fiz muito crochê Um dia eu vou fazer um sapatinho aí Para vocês verem que lindo sapatinho que eu faço E eu faço todo tipo de arte Quinta pergunta Qual o lugar que você gostaria de estar agora? Gente, eu gostaria de estar aqui Hoje estou Foi uma coisa que eu pedi a Deus Cuidar da minha mãe Que ele me desse a permissão de cuidar da minha mãe Que minha mãe estava sofrendo Estava sendo maltratada E eu tive que desfazer de tudo Gal, vocês já sabem Tive que, meu marido teve que fechar a empresa Tive que desfazer de tudo Deixar a minha clientela para trás Para me cuidar de mãe Mas é um prazer fazer isso E eu vou fazer com gosto Por isso eu preciso estar bem Porque eu preciso fazer com que ele fique bem É uma pergunta quase igual a esta, né? Qual? É a sexta? Qual o lugar que você gostaria de estar agora? Já falei Qual o momento que você... Qual? Qual o momento que você está feliz? Gente, o momento que eu estou feliz É o momento que eu estou bem Que a minha família está bem Que os meus filhos estão bem Que a minha mãe agora está bem Que tudo está bem Apesar que a gente não deixa de ter os contratempos na vida Porque isso é normal na vida de qualquer um E a gente nunca deixa de ter as pedrinhas no caminho Mas isso serve para a gente crescer Para a gente aprender E ir eliminando as coisas ruins E deixando só as boas Oitava pergunta Vai ajudar algum canal? Sim Claro A gente... Quando a gente Abre um vídeo E você assiste ele todo E você comenta E você está ali presente Apesar que as pessoas não são fiel com a gente E você assiste aquele vídeo todo E você... Você já está ajudando aquele canal Eu não preciso Tipo, eu não preciso viralizar um vídeo Eu não preciso viralizar o meu canal Que ele cresça de um dia para o outro Para me ajudar um canal Eu creio que nós Qual eu A Alessandra Vieira A Doce Cris E muitos que estão aí nos seguindo Nos acompanhando o nosso trabalho Nós já estamos nos ajudando E ajudando os outros Por quê? Porque a gente assiste o vídeo todo E outra coisa Por que que quando eu fiz o outro desafio Que me fizeram Eles não responderam Por que não assistiram o vídeo todo E quando isso acontece A gente vai desanimando E a gente passa a nem seguir aquela pessoa É isso que acontece Vamos para a nona pergunta Qual o melhor jeito de ser youtuber? É o jeito que eu sou Eu sou eu, Márcia Silva Não sei falar direito Não tenho beleza exuberante Eu me acho linda, maravilhosa Mas para muitos eu sei que sou uma beleza Diferente Eu falo o que eu penso Eu só trago coisas verdadeiras Trago coisas para ajudar as pessoas Eu nunca trago uma besteira Uma bobagem Uma coisa que vai levantar meu ego Que vai me fazer bem Não Eu só trago coisas que possam ajudar o outro Essa é a minha melhor forma de ser youtuber E tem muita gente por aí Que é um youtuber maravilhoso Beijo no coração de todos Quem não se inscreveu Que se inscreva Foi um prazer Responder as perguntas Da Doce Cris A responder o desafio da Doce Cris Hoje em dia Tchau Tchau Obrigado.